Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um episódio de Cities Skylines, pessoal Olha só a nossa cidade, como que ela tá, gigantesca, maravilhosa Tamo batendo aí, 166 mil habitantes, galera, é isso mesmo, rumo a 200 mil Manos, olha quantos aviões, velho, olha quantos aviões aqui nessa área Cê tá doido, mano, é muito avião, cara, é muito avião Aqui também tá dando muito avião nesse centro de aeroporto de carga E pessoal, eu queria mostrar pra vocês a evolução que a gente teve com o tráfego Tá 63%, a gente tava com 64, né, agora há pouco aí e tal Eu fiz essa conexão aqui, galera, pra ver se, sei lá, se talvez desse alguma ajuda Mas eu acho que não vai atrapalhar em nada, não Vamos ver, eu acho que essa daqui sim, ela tá atrapalhando Ela tá travando o trânsito, então eu vou tirar E isso vai automaticamente obrigar os caminhões a entrar por aquela Por todo esse acesso que a gente criou Né, pessoal É, um outro ponto, ó, vamos olhar aqui de novo Um outro ponto que a gente tá com trânsito é esse daqui, pessoal, ó Então essa rotatória eu tava analisando aqui Ela não é muito eficiente nesse caso aqui, nessa situação Então eu vou tirar essa rotatória Essa via aqui ela é de duas mãos Deixa eu ver, é essa mesmo Vamos conectar ela aqui, ó Beleza Fechou Então uma desce O osso aqui, quase ninguém usa esse lado aqui, mano Uma sobe, vai Vamos fazer uma sobe Uma desce, uma sobe E a outra, é, a outra tá aí Deixa aí do jeito que tá Calma aí, deixa eu analisar Bom, beleza Vamos ver, galera Vamos ver como que vai fluir agora Eu meio que tô obrigando todo mundo a pegar essa rua aqui, ó Tá É, eu quero ver se vai dar uma aliviada pra galera Que tá aqui nessa, nessa parte aqui Vou pegar aqui O tráfego Pessoal, vai deixando um like aí Se inscreve no canal Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo Tá acompanhando o canal Valeu mesmo aí quem tá ajudando a gente Ó, a instalação de transferência de lixo Tá totalmente cheia aí, viu Totalmente cheia Ó o tráfego Tá vindo todo pra cá, ó Não sei se forem ver, ó Tá ficando vermelho Só que, ó Alguns caminhões estão pegando pra vir pra frente Ou seja A gente conseguiu dar uma desviada aí De alguns, hein, mano Pessoal, a gente tá com 22 mil negativos aí Quem não acompanhou o episódio passado Não deve ter visto Mas a gente Deu algumas liberdades aí Pro nosso Nosso pessoal Pra galera aí da cidade Algumas liberdades Ou libertinagem Deixa eu só dar uma olhada aqui Ó, aqui a gente tem uma Duas, duas ruas Acho que o ideal seria Uma entrada Outra saída também, cara Pra gente poder padronizar Sei lá Ó, a gente tem uma fábrica de peixes E os caminhões estão travados aqui Acho que o ideal é a gente Pôr pro lado de dentro Pra evitar isso daí De acontecer Travar ali Aqui o tráfego Tá bem pesado Pessoal E quem diria, né Quem diria Porque no início da série No início da série, ó Nos vídeos Quando a gente começou a construir Essas indústrias aqui É De agricultura Florestal E tal Minério Isso aqui, mano Não acontecia, velho Aqui não acontecia A gente tá agora Com isso aqui, ó Poucos compradores É Sem compradores Para os produtos A construção poderá ser Abandonada Se nada for feito Crie mais áreas comerciais Pra ter mais demandas Pelas Mercadorias Pessoal É aquele negócio, né A gente tá avançando aí Conforme Ele vai dando A demanda Pra gente Então A gente tá pintando De azul aqui Que é a cor Pro comércio E Só que não depende Da gente Precisa ter aí A demanda Se não tiver a demanda Como que Vai funcionar, né Bom, beleza Eu vou deixar essa área Desse jeito aí Como tá Deixa eu ver aqui Parece que deu uma Distribuída melhor, né Pessoal Eu tô tendo a leve Impressão que deu uma Melhorada aqui, ó Nesse caso aqui Bom, nosso fluxo de tráfego Tá variando bastante Entre 62 63 64 Deixa eu ver aqui Nossos petróleos Ó, a rua a gente Criou aqui pra poder Passar por baixo Da ponte Pessoal Funcionando bem, ó Tá fluindo aqui Apesar de ficar um pouco Um pouco lento, né Por conta do Da quantidade de carros Tá fluindo Esse lado aqui Por enquanto A gente ainda não tem nada, mano Nada de nada É Bom, essas indústrias aqui Eu quero começar a destruir Então Caraca É, essas árvores aí Daria pra gente Fazer um desmatamento aí Deixa eu pegar aqui Quero destruir Essa região aqui, ó Industrial, né A gente tá com bastante Trânsito também Por conta Das indústrias Que a gente tem Desse lado, pessoal Olha só Esse tráfego aqui É muito caminhão De coleta de lixo Parado aqui Nesse trânsito Caótico Olha isso Opa, opa Tá faltando energia Aconteceu alguma coisa Aqui, hein Aí Eu acho que rompeu A ligação aqui, né Bom, o que liga A energia desse lado Eu acho que tá por aqui, ó Deixa eu pegar esse cara Passar pra cá Beleza Aí, ó Conectou tudo Até o aeroporto Tinha parado um pouco ali E se é louco O aeroporto Não pode parar não, mano A gente tá tendo Uma demanda muito grande Aí, velho Cara, deixa eu Dar uma olhada Aqui num negócio A gente já poderia Começar a construir O aeroporto grandão Né, mano Ah, tem uma coisa Aqui que eu quero ver Isso daqui, ó Áreas industriais Pra gente poder fazer, ó Edifícios de extração Depois do edifício de extração Ele vai pro edifício de processamento Depois, ó Vamos ler aqui, ó Edifício de extração Produtos brutos da floresta São produzidos por edifícios De extração industrial Florestal e industrial Florestal zoneada Pode ser importado Por um custo Pode ser exportado Por dinheiro Pode ser armazenado Em produtos brutos Da floresta Edifícios de armazenagem Beleza Papel é produzido Pelas fábricas De moinhos De polpa E de grânulos De biomassa Não pode ser importado Precisa ser produzido No local Pode ser exportado Por dinheiro Pode ser armazenado Em armazéns O papel, né Madeira aplainada É produzida Pelas fábricas De madeira projetada E serrarias Não pode ser importado Precisa ser produzido No local Pode ser exportado Por dinheiro E pode ser armazenado Em armazéns Então isso aqui É essa madeira Aplainada Fábricas únicas Qualquer coisa Produzida por uma fábrica Única É um produto de luxo E pode ser vendida Em zonas comerciais Não pode ser importado Precisa ser produzido No local Pode ser exportado Por dinheiro Pode ser armazenado Em armazéns E aqui Aqui não tem nada Aqui é o lucro, né E aí galera Olha só que legal Aqui tá de todos Então no caso Da exploração florestal A gente consegue gerar Tanto o papel Quanto a madeira aplainada E o produto único, né Aqui no caso Da agricultura É farinha E Produtos animais Pelos passos animais Estábulas de gado Ordenhas e matadouros Produtos animais É no caso E também tem Os produtos únicos No minério Aqui Pode Pode produzir Metais E vidro Muito bom, mano E no caso Do petróleo Petróleo é produzido Ah, beleza É o petróleo mesmo E Plástico Mano, muito bom Galera A gente precisa Fazer isso Pra gente começar A fazer isso O que a gente precisa? Deixa eu ver No caso aqui Das áreas industriais Teria que ser Desse lado aqui A gente precisaria De pôr isso aqui É um edifício Principal da floresta O prédio principal Da floresta Estabelece um tipo De área industrial Não atribuído Para a indústria florestal E permite A sua progressão De nível Também funciona Como sede Da área industrial Para veículos De serviço Acho que Quando a gente pôr ele Ele vai desbloquear Isso aqui Todas essas coisas Tá vendo Plantação Plantação De árvores médias Árvores grandes Campo de mudas Caraca Tem muita coisa Mano Cerca para florestas Bom Vamos Vamos fazer isso Eu quero fazer agora Eu quero ver O que é isso daqui Galera Eu acho que isso aqui Deve ser muito da hora Mano Bom Vamos continuar Usando essa estrada Aqui Essa rua Isso aqui não é estrada Nossa Isso aqui é um morro Mano Olha só Onde que eu ia construir Total Iludido Mano Se a gente fizesse aqui Eu acho que aqui Dá hein Vamos colocar aqui Só para a gente testar Ver como que funciona E se não ficar legal A gente muda Vou pôr aqui É o edifício Principal Da floresta Na verdade Eu quero pôr Nessa Nessa parte Parabéns Meu Deus Tira esse negócio daqui Estou conseguindo ler Parabéns Área florestal Esmeralda Chegou no nível 1 As seguintes construções Foram liberadas Serraria Plantação de árvores pequenas E pátio para troncos pequenos Mano Que louco Então vamos lá Muito orgulho De estarmos optando Por exploração Renovável Das florestas Beleza Legal Então é uma exploração Renovável Né galera Olha aqui O edifício principal Informações da área Vai Políticas Logística Nossa Que da hora Velho Aquisição Zero toneladas Produtos brutos Da floresta Zero toneladas E aí a gente tem dois caminhos Papel Ou lenha Aplainada Que é aquela madeira Aplainada Que a gente leu Agora há pouco Por enquanto A gente está negativo Aqui E é isso É justo 23 trabalhadores Visão geral Das áreas industriais Área florestal Esmeralda Será que eu só preciso Ter essa área Aqui Mano O prédio principal Da floresta Estabelece um tipo De área industrial Não atribuído Deixa eu ver aqui Uma outra coisa Se eu quisesse pôr Aqui desse lado Aqui eu consigo Pelo visto Eu consigo Bom Vamos 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 colocar aqui O negócio que ele liberou Plantação de árvores pequenas A plantação de árvores pequenas Pode ser usada Para cultivar Amieiro Paia Ou Conífera Todas as variações Do extrator Produzem produtos florestais Brutos O extrator Precisa ser colocado Na área florestal Dentro da área industrial Tá Vamos Vamos pôr aqui Ó Em grime demais A área não é industrial Beleza Então a gente tem que pintar aqui Pintar A área industrial Ele criou uma Ele criou um negócio aqui Sozinho Ó Vamos lá Vamos fazer aqui Ó Caraca velho Que da hora galera Beleza Agora eu tenho Construído aqui Ok É Vamos voltar lá Vamos colocar a plantação de árvores pequenas Cara eu quero mudar isso pro lado de cá Beleza Eu vou abaixar um pouco esse terreno aqui Eu acho que ele tá muito alto Mano Tá muito alto Não tá deixando eu construir meus bagulhos aqui Então ok Plantação de árvores pequenas Vou aqui ó Olha que da hora galera Meu Deus do céu Vamos ficar super rico aqui com essas plantações Mano Não há recursos naturais suficientes O que é isso aqui? Faltam recursos naturais ao extrator Esta construção não produzirá as matérias-primas necessárias Para processar construções Coloque a construção do extrator No recurso natural necessário Para o tipo de área industrial Ah Entendi mano Não Na verdade eu não entendi não Caraca Que da hora Ele mostra aqui ó O que que a gente pode produzir Será que isso daqui A gente tem que pôr Lá aonde tem No caso Aqui por exemplo Aonde tem a O recurso Eu acho que é isso né Pessoal Deixa eu ver onde tem o recurso natural aqui Recursos naturais Ó Nessa região aí tem Pelo visto A gente vai ter que pintar aqui Com a área industrial Beleza Se eu pegar Se eu pegar Agora E jogar ela aqui ó Aqui ela produz ó Nossa Que danada Velho Então a gente tem que pôr na região certa Que tem os recursos Não é só a gente colocar lá E já era Nossa Que da hora galera Mano do céu Então até essas indústrias genéricas Aqui florestais A gente meio que deixa De ter também Pra passar Até essas plantações E a gente pode especificar Qual que a gente quer Mano Muito louco Velho Muito louco Só que galera Não vai dar pra terminar Nesse vídeo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Muito obrigado Valeu E eu fui